Tava tudo apagado, ela me deu a luz Com 16 anos de idade Ainda me sinto moleque, tô com 25 Nó vai tá junto até a eternidade Não preciso inventar história, não Nunca me faltou comida no prato Já esqueci de tanta coisa, mas lembro Quando nó dormia no mesmo quarto Ela me gritando na rua, eu descalço e sem camisa Correndo no chão de barro Aquelas coisas de moleque, feliz com tão pouco E viver tá tão cara Queria poder expressar todo esse sentimento De uma forma mais clara Sempre que eu saio de casa ela diz que me ama Melhor ainda é ter certeza quando ela não fala Bença mãe, obrigado por tudo Teu menino agora é um homem Não sou conhecido no mundo tudo Mas grande parte desse mundo vai saber seu nome Bença mãe, obrigado por tudo Teu menino agora é um homem Não sou conhecido no mundo tudo Mas grande parte desse mundo vai saber seu nome Silvana 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 Geral sabe que eu sou da paz Faço rap de mensagem daquele que fortalece Sabe também que mãe é sagrada Então fala da minha pra tu ver o que te acontece Me formei no supletivo Tranquei faculdade Larguei o trabalho Se eu conseguisse voltar no tempo Eu não teria perdido tua festa de aniversário Mãe Vi meu pai sem dinheiro pra pagar as contas Também já vi a senhora chorando na sala Filho, fica com a tua mãe que eu tô indo pra luta Deus é fiel, já já essa fase passa Minha família é meu exemplo de integridade Por onde passo lembro da gente Junto no pouco, junto no muito Desde o início e daqui pra frente Mãe, é que hoje é o seu dia E o da dona Marlene também Te amo tanto, vó Pra quem deu tanto trabalho na escola até que hoje eu tô bem A senhora me perguntando sobre faculdade Mas tudo o que eu queria era andar de skate Desculpa pai ter largado a corretagem Meu sonho era ser profissional no stage Tentava não dormir até ela chegar em casa Várias vezes ela não dormia enquanto eu não chegava Agora eu sei O tempo passa Impossível esconder o sentimento quando nós se abraça Hoje eu vi que a minha vitória é te fazer sorrir Desculpa todas as vezes que te fiz chorar Cê sabe que a culpa é sua eu me tornar isso aqui Nós vai tá junto pra sempre Em qualquer lugar Pensa mãe Obrigado por tudo Teu menino agora é um homem Não sou conhecido no mundo todo Mas grande parte desse mundo Vai saber seu nome Silvana 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 Tchau 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 Tchau